Bom, esse vídeo agora, a parte 2, vai ser aqui do Parque da Paz. Esse prédio aqui, eu vou dizer prédio, né? Foi a única coisa que, digamos que sobrou após a bomba, atingir o solo, atingir aqui. Muitas pessoas pularam no rio por causa da caloria, mas a água estava muito mais quente, depois choveu aquela chuva negra, o pessoal com sede tomou, aquela tragédia toda, que muitos já sabem. E esse prédio foi conservado realmente pra isso, pra uma lembrança triste aqui em Hiroshima. Hoje em dia, a cidade de Hiroshima aqui, é visitada por muitos turistas, né? Esse prédio foi construído em concreto, bem reforçado. E olha como ele ficou. A cúpula, o teto dele, dizem que era de bronze, derreteu. Só sobrou armação. Que nunca mais haja o que houve aqui. Eu acho que a melhor imagem dele todo é ali da ponte, onde eu comecei o vídeo. Eu queria que aqui dá pra aproximar mais, né? Dá pra ver alguns detalhes que de longe não dá pra ver. Eu comecei o vídeo, ó, lá da ponte. E eu sempre gosto de tirar uma foto lá, tirei também. Eu acho que tem uma vista melhor. Aqui tem toda a explicação. Em inglês, japonês, coreano e chinês. Se não me engano. E essas são as ruínas preservadas até os dias atuais de hoje. Eu tô dando uma volta aqui. Pra vocês terem uma visão melhor, entenderem melhor. Agora eu estou praticamente oposto da ponte lá do rio, tá? Tô, digamos, atrás do prédio aqui. Terem uma praça. Ficou uma região muito bonita aqui, ó. Por isso que o nome é Parque da Paz, né? É um parque, né? Digamos. Desejamos. Ah, é um, é o meu. Ah, é o meu. Ah, é o meu? Ah, é o meu. Tô, é o meu. Tá tudo bem. Ah, é isso. Ah, é isso. Ah, é isso. ...e isso. Ah, mas é isso. Ah, mas é isso. Af Nagu. Ah, mais ou isso. Bom, agora vamos deixar o genbaco dormo para trás e vamos aqui na Praça da Paz Celestial. Bom, agora vamos lá. Bom, agora vamos lá. Bom, agora vamos lá. E ali está a chama que não se apaga, né? Enquanto não acabar qualquer possibilidade de bombas atômicas e tudo mais, não se apagará. E ali é o monumento da paz. Bom, agora vamos lá. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui, pessoal. Muito obrigado e até o próximo. Esse vídeo foi aqui de Hiroshima. Parque da Paz. Fui. Até o próximo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.